Tá de olho em um utilitário esportivo de luxo? Já considerou um Porsche? É, esses alemães estão investindo pesado no segmento, inclusive aqui no Brasil. O SUV pequeno da marca, o Macan, não só já foi confirmado para o nosso mercado, como já pode ser encomendado. O preço parte de R$ 400 mil para a versão S e R$ 500 mil para o modelo turbo, ambos com entrega prevista para julho. Essas serão as únicas versões disponíveis por aqui, as duas com motor V6. Pelo menos por hora. O 4 cilindros, se vier, chegará só em 2015.